Oi, eu sou a Flávia. Hoje eu vou fazer com vocês uma panqueca feita de aveia, bem saudável, bem levinha, recheada com carne, ameixas, amêndoas, um pouquinho de tahine e que vai por cima um molhinho de espaguete de abobrinha feito com gui, ou seja, super saudável. E carne é uma proteína que se a gente não comer muitas vezes por semana, ela é muito boa, porque ela tem proteína, tem ferro, tem vitamina e faz bem pra gente, dependendo da quantidade, moderadamente. E a gente tem aveia, tem um pouquinho só de farinha de trigo, só que integral, que é bem melhor do que a farinha branca, abobrinha, que é uma verdura e o gui também, que é uma gordura saudável, que faz bem pra gente. Então vamos lá, vou começar antes falando dos ingredientes da panqueca. Uma colher de sopa de gui, duas colheres de sopa de farinha de trigo integral, quatro colheres de sopa de aveia, um ovo, uma xícara de chá de leite de amêndoas, de amêndoas, de castanhas, enfim. Esse leite de amêndoas, ele pode ser substituído também por água morna. Meia cebola picada, 300 gramas de carne que você preferir, eu usei aqui filé mignon, que é uma carne que tem pouca gordura. 40 gramas de ameixa seca picada, 20 gramas de amêndoas, 20 ml de vinho branco, sal a gosto, uma pitadinha de sal e uma colher de sopa de tahine. Vamos lá. Ah, e para o molho, agora para fazer o molhinho que vai por cima da panqueca. Duas colheres de sopa de gui. Eu piquei uma abobrinha, parecendo um espaguetezinho, assim, para ficar bonitinho, para derreter, enfim, ficar legal, derreter não, ficar mais molinha na hora de fazer o molho. E salve-a, a gente põe a gosto na hora. Vamos colocando primeiro os ingredientes secos. Farinha. Aveia. Aqui. Aqui. O ovo. Coloquei tudo isso no liquidificador, eu já tenho o meu leite de amêndoas aqui no forno. No fogão. Ele já está morno. E já começa a bater, para não cozinhar o ovo. Logo que você botar a água morna, o leite morno, você já começa a bater, para não cozinhar o ovo. Agora, o ideal, deixa aqui descansar um pouquinho a massa, para ir dando uma... a aveia inchando, ela dá uma pequena engrossada. Enquanto isso, a gente vai fazer a carne. É o tempo certinho. Acabou aqui, acabou de fazer a carne, a carne está pronta, a gente começa a fazer as panquequinhas que já deu tempo de engrossar. Então vamos lá. Para fazer a carne, eu vou precisar de uma panela. Vou usar essa, que ela aberta melhor. A panela quente. Um pouquinho de óleo de girassol, que é o óleo mais saudável para a gente usar. Deixa eu dar uma esquentadinha. Em primeiro lugar, eu vou botar a cebola, vou deixar dourar um pouquinho. Começou a ficar transparente. Vou botar a carne. Vai botando a carne espalhada pela panela inteira, porque assim ela não solta tanta água. Por isso é bom uma panela mais aberta, você consegue espalhar toda a carne. Cada um põe o sal numa hora. Eu gosto de botar o sal agora. Para já ir salgando a carne aos poucos. Não mexe, porque se mexer vai começar a soltar muita água e vai virar um ensopado de carne. O ideal é ela dar uma pequena douradinha. Essa hora é um fogo mais alto. E mesmo assim, ela solta um pouquinho de água. Quando eu estou esperando a carne ficar boa, para poder botar o vinho, o que eu fiz? Eu tinha aqui um pouquinho de água fervendo, para ferver. A hora que ferveu, desliguei o fogo e joguei as amêndoas aqui, cruas e com pele. Com o fogo desligado. Vou deixá-la aqui durante mais ou menos 10 minutos, que é o tempo da carne ficar pronta. E daí, eu vou mostrar para vocês como faz para tirar a pele da amêndoa mais fácil. Porque a gente vai usar aqui na carne as amêndoas sem pele. Ó, soltou um pouquinho de água. Vou esperar secar essa água da carne que soltou, para botar o vinho. Ó, começou a secar toda a água. Dá uma mexidinha. E põe o vinho. Um pouquinho de vinho, não vai fazer mal a ninguém. Aí, de novo, evapora o vinho. Enquanto esse vinho evapora, o que eu vou fazer? As amêndoas já estão aqui há 10 minutos. Na água que foi fervida, mas aí eu desliguei. E eu vou mostrar para vocês como tirar a pele das amêndoas. Para algumas pessoas, a pele da amêndoa é indigesta. Então, dá para tirar. Aqui, ó. Você só aperta. Bom, aqui estão todas peladas. Dá uma picadinha. Não precisa ficar muito bem picada. Pronto. Não vou picar demais. Então, está aqui a carne secando já o vinho. O álcool já evaporou. Um pouquinho de tahine, que é uma pasta de gergelim, que está um gosto delicioso. As amêndoas. E as ameixas secas. As ameixas, elas ajudam na digestão da carne, né? Hum, está bom isso. Pronto. Então, o recheio da panqueca está pronto. Desliga. Deixa esfriar um pouquinho. E, enquanto isso, a gente vai fazer as panquecas. Bom, então, para começar a fazer as panquecas, você coloca um pouquinho de óleo de girassol. Tenha sempre do lado, assim, porque você vai precisar ao longo das suas panquecas. Seca, espalha. Eu já vou falando que a primeira, a segunda panqueca, talvez não dê certo. Até a panela se acomodar. Depois você vai pegando o jeito. Aí você vê o tamanho que você quer a sua panqueca. Ela começa a soltar, fazer uns furinhos. Deixa um pouquinho. Você vai testando. Está vendo que ainda não dá para virar, porque ela ainda está bem molinha. Quanto mais tempo vai passando, vai ficando mais fácil. Olha lá. Pronto. Por que é que eu estou aqui? Não faz muito grossa, senão vai ser difícil de fechar. Você pode ou deixar assim, mais rústica, ou aparar as pontinhas, assim, reto. Vou de lado. Vou deixar essa assim. Agora eu vou fazer o molho. Vou colocar bem aqui. Então, para fazer o molho, esquenta um pouquinho uma panela. Umas colherzinhas de gui. um pouquinho. Arobrinha. Um espaguete de arobrinha. Um pouquinho de sal. E folhinhas de sal. Ou da erva, se você quiser. É que sal e a abobrinha ficam muito gostos. Cheirinho de comida italiana. Eu gosto de deixar de cozinhar o menos possível. Quanto menos você cozinha, quanto menos você esquenta uma verdura, enfim, um vegetal, você mantém mais as suas propriedades. o menos possível. Coloca no outro sentido. e aqui está o seu prato de panqueca saudável. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto